E aí pessoal, Segundona, olha só, dica bacana pra você começar a semana aí com legumes e frutas fresquinhas lá do pessoal Hora da Horta. Lá tem um atendimento personalizado, individualizado, pra trazer o melhor comporta aí e os melhores produtos na sua casa. Olha só pra vocês verem que bacana, como é que funciona lá. Lá eles vendem os kits com os produtos, aqui já fala a média de quilo, né? E os produtos que eles vendem, com os valores, tudo certinho, tem uma tabela toda completa, toda personalizada. Lá você vai encontrar frutas, legumes, emporos, defumados, lá é um emporo completinho. Então o que você precisar, lá tem e eles entregam na sua casa, hein? Agora vem cá, vamos conferir juntinho o que chegou pra mim aqui hoje, hein? Olha só que bacana. Ah, todo mundo aí já sabe que eu sou fã de uma cachaça, né? Olha que cachaça e que garrafa bonita. Bacana, hein? Olha só também aqui, eu vou apresentar pra vocês aqui, que delícia. Estelinha, defumada, top das galáxias aí pra gente fazer aí durante a semana. Outra coisa que eu achei bem interessante, galera. Olha só, eles já vendem os produtos também, todo picadinho aí, pra você fazer aí sua salada, sua sopa. Hum, esse friozinho, a sopinha. Cai bem. Passa e confere aqui junto comigo. Olha só, tudo separadinho. Vai ficar descascando, mandioca, pra quê? Correndo risco aí de cortar o dedo. Lá já vem tudo pronto, ó. Tudo separado, embalado a vácuo. Olha só aí, que cesta maravilhosa, galera. Então é isso aí, você quer pedir, vai chegar na sua casa. Hora da horta, chega tudo novinho, fresquinho, frutas deliciosas e legumes super saudáveis pra você aí na sua casa. Tchau.